Não imaginei, assim, sério, não imaginei que a primeira Olimpíada seria do jeito que foi pra mim, de já ter ficado marcada na história. É o cruzamento, bom, na entrada da pequena área. Cristiane de cabeça, Cristiane de novo! Caramba, minha primeira Olimpíada, 19 anos, artilheira, que mudança, né? Que mudança de chavinha muito rápida eu tive em tão pouco tempo, porque eu fui pra adulta em 2003 e jogando já de titular em 2004. Sem chances, Cristiane! Chegar numa final de Olimpíada era um marco, assim, pra gente, porque a primeira final importante da nossa carreira, na história da seleção feminina também, e chegar contra os Estados Unidos, que eram, assim, absurdas aquelas meninas. As americanas saem na frente! Deu um peso muito grande pra gente. Cristiane, partiu na velocidade, ganhou o lance, limpou a jogada, perna esquerda, sem ângulo, bateu cruzado, olha o gol! Olha o gol! Gol! Eu tenho guardado até hoje a foto do pênalti que a árbitra não deu. Antes disso é o gol da Wambach, nós tivemos o pênalti que a Daniela Alves chutou a bola e a zagueira americana simplesmente defendeu literalmente a bola. Então tem a foto da bola no meio do braço dela, aqui a árbitra em frente. Toque de mão! Pênalti não marcado! É um absurdo! Péssimo nível de arbitragem! E em seguida a gente tomou o gol. E aqui sobe o toque de cabeça! Eu acho que essa competição veio uma frustração nesse sentido, de saber que a gente poderia ter ganhado. Mas depois veio aquela coisa de, é a nossa primeira medalha importante. Essa medalha é nossa, a gente está levando isso para o Brasil. Independente se no nosso país, infelizmente, a gente não considera bronze e prata, com a importância que deveria se dar, mas internamente, com a nossa família, com os nossos amigos, para a modalidade, a gente sabia o quanto ela era importante. A gente fez com que outras meninas olhassem e falassem, caramba, eu quero jogar futebol, olha que legal, olha o que as meninas fazem, olha o que elas conquistaram. Eu saí de casa com 14 anos porque eu falo que saí para trabalhar, porque era um trabalho. Não recebia, mas não deixava de ser um trabalho. Os campos eram de terra, nós não tínhamos acesso à academia, não tínhamos suplementação. Era muito fácil você ir para uma Olimpíada e ficarem te cobrando medalha. Ficarem te cobrando resultado sem darem um milho para você trabalhar. Nós recebíamos, acho que era 25 reais de diária. Quem que joga uma Olimpíada com 25 reais de diária? Nós não tínhamos uma, às vezes a gente não tinha material esportivo, né? A gente usava uma chuteira, dava para outra usar e depois pegava o pé de volta. Então era o básico que a gente queria naquela época, nada milionário. Isso aqui é a nossa virada de chave da modalidade, para as pessoas também que de certa forma não acreditaram na capacidade que a gente tinha com tão pouco de fazer isso aqui. Então acho que o fato de estar na história dos Jogos Olímpicos, de ter essa medalha guardada em casa e poder mostrar para o meu filho, de poder mostrar para ele e contar a história do que a mãe dele fez e do que nós fizemos em meio a tanta dificuldade, é um orgulho muito grande. Obrigado. 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 Obrigado.